E aí rapaziada, toma, ó o motorzão, toma O nome dela é Chavosa da 160, a mina gosta de grau, gosta de dar um aero Você não sabe dar um grau direito? Você não deveria nem tá vestido essa camisa de 244 Não, só o boto tá preso, entendeu? Faz isso não, faz isso comigo não, faz isso comigo não, faz isso comigo não, faz isso comigo não Oi, esse sabãozinho que nós comprou aqui da Vó Enix aqui é bom, hein, Wesley? Oi, é muito bom, não conhecia não, Alex, esse daí que você apresentou, cara, deixa a moto brilhando, hein, olha Caraca, ó, 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 vou lavar até o capacete, filho, não tem dessa não, ó, vou deixar lá nos trinques aqui brilhando Esse ventinho vai dar o que falar, velho, esse evento, você vai ver Vai dar bom, vai dar bom, tem que pegar o paninho, mano, e passar o pretinho na roda aqui agora, hein Pra chegar com o pneu brilhando também, né Aí, beleza, beleza, não, não, tá suave, eu vou fazer isso aqui Faz o seguinte, eu vou abrir um vlogzão aqui, e aí você já vai fazendo esse negócio pra gente aí Passa nas duas aí, pode ser? Tá bom, beleza, deixa pra mim Deixa eu colocar aqui Salve, salve, galera, salve, salve, moleque Cadê? Como é que vocês estão? Beleza, rapaziada, ó, tava sumido, mas voltei E é o seguinte, tamo aqui hoje aqui rapidinho, no Lava Rápido aqui Por quê, galera? A gente foi convidado aí pra um evento, certo? Eventinho de moto e tudo mais E eu tô bastante ansioso pra ir falar pra vocês Tem gente aí que, né, aí, ó, aí, ó, tá de motona nova, né, uéz? E aí, galera, e aí, galera, tô dando talento aqui nas motos, hein Nossa, tá chato Vamos com nóis pra esse rolê, deixa o like aí, galera, deixa o like Tá chato demais, rapaziada, é o seguinte, a gente foi convidado aí pra um evento aí, Família 59D E olha aí, cara, tem a camisetinha aqui, vocês lembram que eu já fui de grupo, né, ó Beijinho pra vocês aí, que eu tô bonitão, fi Vocês sabem que eu já fui de grupo de Família de Grau, né, você lembra, uéz, dessa época? Acho que você não lembra, né, cara? Ai, lógico que eu lembro, mano, eu lembro sim, eu assisti os seus vídeos, ué Ah, verdade, mas aí, ó, seguinte, ó, galera, ó A gente foi convidado, tamo indo pro evento E olha só a moto do Uéz, MT-09, 099, né, Uéz? Ó É, daquele jeito, né, no meu nome, financiado certinho É, sim, no seu nome, ele pegou e financiou essa moto no meu nome, tá, galera? Financiou no meu nome, mas enfim, a minha motinha tá aqui também, ML Zone e tudo mais E assim, rapaziada, eu já vou falar pra vocês o que eu já ia falar pro Uéz já, tá? Uéz, ela vai tá lá Ela vai tá lá Quem, doido? Quem que eu te falei que ela vai tá lá, lá, que eu tô gostando e tal Eu acho que, caramba Tô voltando pra esse mundo de moto aí também, por quê, galera? Conheci uma mina aí na internet aí e tal O nome dela é Chavosa da 160 A mina gosta de grau, gosta de dar um aero Ela tira o pé, assim, faz um monte de coisa E assim, tô doidinho pra ver ela no evento E aí eu vou trocar ideia com ela, vamos lá, né? Vamos partir pra esse evento aí que já tá demorando demais, já Vambora, Uéz? O que que foi que você tá vendo, assim? É, então, cara O problema é que quando você se apaixona por essa menina aí, cara Você some, véi Você abandona os amigos Ah, vai cagar no mato Você vai se apaixonar de novo Põe o capacete aí que você tá ligado, né, galera? Tá tendo uma lei rígida aí por causa de capacete, né? Eu não quero dar sorte pro azar, não, mas É isso que eu ia falar agora, cara Eu cheguei até a tomar uma multa esses dias aí, ó Que eu tava sem documento E eles avisaram Eles avisaram Se pegar sem capacete, é multa, filho E não é barato, não, hein? Pronto, já coloquei Vambora aí, já colocou o seu cap também? Já coloquei, não quero tomar multa, não Vamos aí Ó, ó Mexi no escapamento, filho Mexi no escapamentinho da moto Ó o barulho Ó o barulho Dá um liga Dá um liga Então, vambora, então Vamos aí, vamos aí Vamos aí, vamos aí, vamos aí Já vou como, filho Flop, 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 flop Aqui, ó Já vou logo no grauzinho Já como aqui, ó Vambora, Wes Vambora Partiu o evento, filho Você é louco, Wes Ó como é que tá Ó como é que tá o evento, cara Mano, tá lotado, cara Tá lotado Puxa um grau, mano Vai, já puxa um grau Eu tô Eu tô meio enferrujado, cara Mas eu vou tentar, hein Não dá nada Vai lá Aí, boa Caraca E aí, rapaziada Toma Ó o motorzão Toma Toma, fio Toma, toma Eita, aí Caraca, vai Boa, boa Toma Vou mandar o grau também, hein Você é louco, filho Ó Nossa, velho Eu tô meio enferrujado assim No grauzinho Mas pelo menos eu tô conseguindo Ó o Wes, ó o Wes, ó o Wes Caraca Você é louco Olha o barulho dessa moto aqui Aí a galera Nossa, olha quem tá ali já Ai, meu coração Ai, meu coração É, rapaziada Salve Salve, mano Você é louco Ai, cara Nossa, velho Eu tô um pouquinho enferrujado no grau mesmo Mas é que eu tô conseguindo Vai, vai Boa, boa, boa Que zão Que zinho Louco Louco, cara Nossa, que saudade De vir num evento desse Deixa eu parar minha moto aqui do lado Cadê o Wes, cara? Ah, o Wes tá ali Ô, Wes, vem Vem, vem Tô chegando Tô chegando Ah, meu parceiro Ô, louco, velho Ô, o que tá acontecendo, mano? Você não mandou umas manobras da hora Olha aí O que que foi? Não, eu tô te falando Eu tô um pouco enferrujado no grau, cara Já te falei Não tô Não tô aquelas coisas Tira o cap aí Tira o cap Deixa eu colocar aqui na moto também Pronto, que louco E aí, e aí? Caraca, ô Nossa, saudade de vir num evento desse, hein, cara Olha aí Tá da hora demais Você é louco Tá lotado Olha o cara lá Metendo louco aí Tirando foto Tá fazendo ali Olha onde ele travou a moto ali Tá vendo? Cara, é tudo, mano Ô, tem a galera Peraí, tem um lanchão aqui Ô, já tá pronto esse aqui, velho Vai tá não, hein, ué Ô, louco Já saiu pegando o lanchão, cara Não dá nada não É de grátis Tem a galera de outra família do grau aí Tá vendo aí As outras camisetas aí, ó Outros grupos Vão dando uma olhada nas motos aí Vão dando uma olhada Ó, você abriu a zona nervosa aqui Rapaz Ô, e aí, rapaziada Beleza, beleza De boa Opa, e aí, rapaziada Beleza, beleza Caraca, CG zona aqui Tudo mais Ô, Wesley Tá sentindo esse perfume? É, lógico Eu sinto o cheiro de gatinha De longe Não, não, não Nem mexe Falei alto, falei alto Não, não Falou não Falou não Opa, e aí, galera Salve, salve, mano Beleza, beleza Caraca E aí, rapaziada Beleza Fazendo uma gracinha aqui Tudo mais Ô, Wesley Vem cá, vem cá, vem cá Tô com vergonha, cara O que é vergonha, velho? Tô com vergonha de ir lá falar com ela Ela ali, ó Ela e uma amiga dela ali, ó Ah, essa é aquela menina lá Que você falou, né? É a chavosa da 160 Aquela ali Aquela ali é a chavosa da 160 Falar pra você Ela posta uns réus lá, velho Uns heroes, né? Ela posta dando grau Tirando um braço Tirando uma mão A menina é linda Gosta de moto O carro é baixado Todos esses negócios, cara Agora já tá tendo um evento aqui, pô Tô querendo chegar nela Mas peraí Mas parece que você não é meu amigo, velho Nunca você com vergonha de chegar A menina Vai lá, cara Procou uma ideia com ela Dá nada, filho Pega nada Eu vou lá, vou lá, vou lá, hein Vou lá, vou lá, vou lá Vai lá que eu vou pegar outro lanche Não, não demora Ai, caramba Coragem, coragem Coragem Então, amiga Nossa, onde eu postei lá Tava tudo Oi, oi, tudo bem? E aí, beleza? Eu acho que você não me conhece Prazer, Alisson Ah, oi, sim Tudo bem Acho que eu te conheço, sim Eu já vi uns vídeos Só na internet Você faz uns vídeos de saveira Não sei o que, né? Eu sou a chavosa Chavosa da 160 É, não Eu tô ligado Eu tô ligado Eu te acompanho lá Te sigo e tudo mais, né? E aí, tá gostando do evento? Tá curtindo e tal? Ah, eu tô, né? Hoje o ventinho aqui Tá rolando bastante O pessoal ali Estão aí Trazendo bastante gente nova Tem bastante equipe também E você? Parece que eu nunca te vi por aqui Você voltou? Achei que você gostava mais De carro rebaixado Essas coisas É, não Eu curto também Curto com carro rebaixado Curto várias coisas assim Mas Queria saber aí Pô, vamos Sei lá Tá afim de dar uns graus aí? Ah, pode ser Pode ser A gente tá aqui pra isso, né? Eu vou pegar minha moto aqui E a gente vai, sim, claro Ah, mas Eu tava pensando se Se eu não quer dar um grauzinho Ali na garupa e tal Vamos fazer bonito Pra essa galera aí Olha Olha, olha, hein Tem que ser muito confiável Pra poder me levar na garupa Será que você consegue dar esse grau? E Qual foi, chavosa? Claro Vou pegar minha moto aqui, hein Vou pegar minha Oxi Já tá desenrolando aí, wez Caraca, hein E aí, Alisson Essa aqui é minha amiga aqui, Patrícia Tô, né Trocando uma ideia com ela aqui Ah, beleza Tranquilo, tranquilo Vou dar uns grauzinhos ali Com a chavosa ali Vai lá, vai lá Aqui, ó Nossa, que isso Colocou um dorizão top, hein Dá um corte de giro aí Vamos ver Aí, ó Ah Nossa Bora Nossa, nossa, nossa Tá bem da hora mesmo Esse barulho aqui Vamos lá? Bora, pô Bora, bora É, rapaziada Filma aí, hein Filma aí Vamos dar uns grauzinhos aqui Segura aí, tá Segura aí Você colocou o capacete ali no chão, né Que eu vi Coloquei, hein Coloquei Quero ver se você sabe dar grau Ah, lógico que eu sei Se eu conseguir dar grau com nós dois aqui Eu vou te levar embora, hein Nossa, você tá ousado, hein Tá falando demais Vamos lá? Bora, bora Segura aí, segura aí E aí, rapaziada E aí, rapaziada Daquele jeito É o que vocês gostam Ai, cara Isso aí Subiu Aê, boa Eita, nossa Nossa Ixi, que isso Ó, ó, ó Vai, vai, vai Ó, ó Mão na coxa, hein Mão na coxa Ó, mão na coxa Aí, ó Toma, toma Toma Isso, controla Controla o grau Boa, boa, boa Isso, isso Isso, controla Ai, ai Cuidado, cuidado Vai, vai, vai Continua, continua Continua agora aí Vamos ver Isso, agora é certo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Xavosa, xavosa, xavosa Caramba, meu Tá peda, velho A galera rindo Caramba Qual foi, xavosa Qual foi? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Qual foi? Tá tudo bem com você? Ai, ai Ai, nossa Presta atenção Presta atenção Eu vou postar Eu vou postar Ai, presta atenção Olha o que você fez comigo Calma aí, pô Desculpa aí Levanta aí, levanta aí Desculpa, desculpa Não foi minha intenção, não Como não foi? Olha isso Você fez eu passar vergonha Tá todo mundo dando risada Você não sabe nem dar grau Nossa, cara Esse mundo aqui não é pra você, não Presta atenção Você tem que saber dar grau Quando você chama uma mulher Do meu nível Pra montar na sua garupa E dar grau com você Você ao menos saiba usar o freio Você não sabe dar um grau direito Você não deveria nem estar vestido Essa camisa de 244 Você é uma vergonha pra nossa família Você é uma vergonha pro grupo Nossa, cara Se toca Vai, sai da minha frente Sai da minha frente Sai Sai da minha frente Que isso? Calma aí Calma aí Precisa rir não Precisa rir não Qual foi, velho Qual foi? Qual foi? Qual foi? Que que é isso? Vai, Otário Deixa eu me no caer É, babaca Vai, Otário Deixa eu me no caer Vai, Otário Sai daqui, ô 244 feito Vai, Enzo das motos Vaz o Enzo das motos Foi demais, hein Precadeira Vai, vai, vai Vai se ferrar vocês aí, ó Vai se ferrar, mano Ô, Wesley Tô vazando, velho Depois na troca ideia, mano Tô vazando, tô vazando Falou, falou, falou Não, nada não Nada não Ai, que que aconteceu Precadeira, velho Sem querer deixar a mina cair ali Ela veio esculachar no meio de todo mundo Tá folgada também, velho Poxa, a voz eu não sabia que ela era dessas assim, não Vamos embora, velho Quase aqui também Tá de brincadeira Agora todo mundo vai ficar me zoando Quando eu ver aquele vídeo lá Mas eu tô, ó, ó Tô legalzinho no grau Ainda tô conseguindo dar umas puxadas Eu... Ai, toma Eu não tô aquelas coisas também Não tô profissional não Mas, ó Toma, toma Toma, toma Aí, ó Ó, ó Meu Deus Ai, meu Deus Acosta a moto Acosta a moto Vai, você já me ouviu, né Já tô vendo a sua camisetinha aí Já 244 Eu já sei qual que é o seu estilo, bandidinho Vai, encosta aí Não, não, não Eu vou encostar Eu vou encostar Eu vou encostar, seu polícia Calma aí Desliga a moto E desce com a mão pra trás Vamos Não, não Tá bom, mas não precisa apontar a arma não Sou bandido não Sou bandido não Vai, vai, vai Quem dá as ordens aqui sou eu Vamos, rapaz Desliguei, desliguei, ó Que palhaçada essa daqui, hein, rapaz Andando empinando moto Fazendo barulho de escapamento Tu tá pensando que você tá onde, hein, rapazinho? Não, não Desculpa aí Eu não tinha... Não tinha visto vocês, não Jura aí Jura aí que eu não tinha visto vocês, não É, eu tinha visto mesmo Eu tinha visto mesmo Sua camiseta sua aí 244, né Você vive empinando moto Até ainda você empina na frente da polícia, rapaz Não, não, não Ô, seu policial Desculpa mesmo É que eu tava com a cabeça milhão ali O senhor me perdoa aí Tem como o senhor me liberar aí? É, liberar o senhor, né Cabeça milhão, né Tô vendo que você tá meio ruim da cabeça Cadê seu capacete, rapaz? É, é... Então Eu acabei deixando um evento ali que eu tava Mas Eu não ando sem não Tô andando com capacete Entendeu? Eu não ando sem não Evento, né? Empina moto, né? Você tava empinando moto Bom, a gente vai dar uma averiguada na sua moto aqui E a gente já vai conversar sobre esse assunto aí Só um minutinho aqui Não, não tava não Não precisa verificar nada não Tá tudo tranquilo Ó, a moto tá em dia As coisas tá tudo de boa E se o senhor puder me liberar, eu agradeço Aham, sei, sei Todo mundo fala a mesma coisa, ó, rapazinho Bom, vamos lá Vamos dar uma averiguada na sua moto aqui Sem retrovisor, né Troca o escapamento original Coloca essa porcaria desse Dory aí Pra fazer barulho aí na vizinha Ô, Mike, Mike Esse escapamento dele aí É aquele lá de 1.200 conto Lá que faz barulho pra caramba, hein É É isso mesmo Pra trabalhar a senhorinha, né Que acorda cedo, né Não, não, não Não faz barulho não Esse daqui é tranquilinho Ele é levinho Ele só faz um negocinho aí mesmo, sabe Mas fora isso Ô, dona Cleide Para de passar aqui no meio da blitz Já não falei pra senhora, ó Fofoqueiro Merda Vamos Não faz barulho, né Não faz barulho, né Rapazinho Não, não faz Abaixa aí pra gente testar Abaixa aí pra gente testar O que? Abaixa o que? Abaixa o que? Abaixa aí Não, não Não precisa disso não Não precisa não Aí Ai Ai Não faz barulho, né Ai Não faz barulho, né Ai Caramba Deve ser aprender, rapaz A não colocar essas porcarias na moto E detalhe O detalhe mais importante, cara Você tá andando sem capacete Olha ao seu redor Todo mundo de capacete Todo mundo já catou essa lei Que não é pra ficar andando sem capacete Tu vai tomar uma multa Pra você aprender A andar direito E andar na linha Não Pensando bem A sua moto vai ser presa O que? O que? Não, 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 não Calma, calma, calma Seu policial Seu policial Tô vendo aí que você é um policial novo É jovem igual eu, entendeu Acho que você já aprontou bastante na vida aí Andou de moto também Mas 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 eu acho que A gente pode Não me compara Igual a você Não sou vagabundo Eu sou a lei Quem manda aqui sou eu Quando eu falo uma coisa Tá decidido Entendeu? E a partir de agora Eu sou o 244 Não faz isso não A sua moto tá presa Faz isso não Faz isso comigo 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 não Seu policial Ô seu policial É Mike Pode chamar alguém Pode chamar alguém Não, não, faz isso não Cuidado aí Vai travar o motor aí Não fica cortando de giro não Tá Faz isso não Faz isso não Preciso tirar essa moto depois aí Ô seu policial Acredito nisso Cara Perdi a moto Vem Olha lá Fazendo graça Olha lá Com a minha moto lá Vem Olha lá Fazendo graça Vai travar o motor Da minha moto aí Vai travar o motor Da minha moto aí Caramba Cara Caramba velho Perdi minha moto Perdi minha moto Eu não acredito Nisso não Que injustiça Quer saber Seguinte galera Eu vou fazer Eu vou fazer Uma baixa assinada Alguma coisa assim Que apê cupom Que apê cupom Não escuta Solicitando Solicitando O guincho Aqui na 5ª avenida Aqui na Na nossa blitz Que a gente tá fazendo Solicitando A apreensão De uma moto ML Totalmente modificada Olha lá Perdi E já pode contabilizar Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Tirar essa moto Voz lá da 160 Que o mundo vai dar Volta rapaziada Vai dar Volta Então faz seguinte Me ajuda aí galera Já comenta aí Qual que deve ser A minha moto nova De grau Comenta aí rapaziada Quero ver Vem projetinho novo aí Vem projetinho novo aí Legenda Adriana Zanotto